Doutora Eveli, como escolheu essa profissão? De onde nasceu esse desejo por ser psicóloga? Ah, esse desejo ele vem de muito tempo, né? Eu sempre fui muito comunicativa, as minhas professoras que se estiverem assistindo aqui, elas sabem disso. Eu sempre gostei muito de conversar, sempre gostei muito do ser humano em si, sempre apoiei causa, sempre gostei de gente, na verdade. E isso sempre... Ela era orientadora educacional, ela fez psicologia, mas ela não tinha a formação como psicóloga clínica, ela só era psicóloga educacional. E eu achava muito bacana a forma com que ela acolhia também os estudantes naquele período. E assim, foi uma também das formas que eu conhecia a psicologia. E aí eu fui me encantando, aí na época de fazer vestibular, eu fui estudar um pouco a respeito, aí veio em acordo com aquilo que eu acreditava pra vida, que é a comunicação, que é o cuidado com o outro, é o ouvir. E acabei escolhendo e, graças a Deus, escolhi bem, escolhi sempre. Parabéns, realmente a ciência da psicologia é nobre. E a senhora estava de parabéns por eu ter escolhido essa profissão. E a senhora... O foco da Eveli Psicóloga, as suas especializações, elas são focadas em crianças ou adultos? Então, Leite, muitas pessoas têm essa dúvida. O psicólogo, quando ele se forma, ele pode atuar em diversas áreas, sem uma necessidade específica de ter uma especialização, mas ele pode atuar. Eu tenho 12 anos, que eu sou formada, eu trabalho com psicologia escolar. Desde que eu me formei, meu primeiro trabalho foi aqui em Niquelândia como psicóloga escolar. É uma área da psicologia que eu sou encantada, gosto bastante, trabalho há um bom tempo. A psicologia clínica, eu também trabalho como psicóloga clínica, também há 12 anos, nunca abandono a clínica. E dentro da clínica, eu atuo com adultos, adolescentes, crianças. Eu não atendo casais, terapia sistêmica familiar não é uma área que eu atuo, porque aí isso vai muito da escolha do profissional. Tenho formação em gestão de pessoas, já trabalhei um bom tempo em empresas também, fazendo essa parte de RH, de contratação, também já fiz. Tenho especialização em psicologia do trânsito e por aí vai. Aí você vai entrando dentro da psicologia, dentro dos seus viés, né? Já trabalhei como psicóloga social e já fiz alguma coisa dentro da psicologia do esporte também, trabalhando com atleta de alto rendimento. E aí você, como psicóloga hospitalar também, tenho cursos dentro da área, também gosto da psicologia hospitalar. Conheço diversas áreas dentro da psicologia. Parabéns, doutora, que ótimo. E a senhora hoje, Niquelândia, está atuando na iniciativa privada e pública. Isso, isso mesmo. Eu trabalho na Secretaria da Educação. Um abraço para o Wesley, meu querido Wesley. E trabalho no meu consultório também, como psicóloga clínica, né? E lá eu atuo em diversas áreas dentro da psicologia. Com adultos, adolescentes, crianças, aplicação de teste, avaliação psicológica, orientação vocacional, profissional, que é uma área bem bacana da psicologia, que poucas pessoas conhecem, mas que é muito importante, David, que é uma área que orienta adolescentes no processo de escolha profissional. E é um psicólogo que faz isso. Por quê? Você aplica teste para você saber se a profissão que aquele adolescente tem interesse vai em encontro com a personalidade dele. Porque muitas vezes as famílias dizem, ah, eu quero que meu filho seja isso. Mas a pessoa não tem nada a ver. A personalidade dela não vai ao encontro aquilo e vai ser uma pessoa frustrada. E aí a psicologia está aí para ajudar também nessa área. Vou confessar para a senhora que promovir, nesse ano de 2021, inúmeras visitas nas nossas instituições estaduais, que é do ensino médio, do nono ao quarto ano, né? E o nono ao terceiro ano, né? E eu presenciar essa dúvida, essa dúvida entre os nossos jovens, de não terem escolhido o que vão ser no futuro. Escolhida a profissão. Uma dúvida realmente. E esse novo ramo, esse ramo da psicologia para ajudar, é extremamente necessário que nós possamos promover políticas públicas para que essa função, esse ramo da psicologia chegue nas nossas escolas. Sim, e aí você, ali, é uma coisa que você vai despertar nesse adolescente uma escolha consciente da sua profissão. Ele não vai fazer por fazer, porque alguém pediu que ele fizesse. Ele vai ter consciência realmente. Então, pô, eu vou fazer esse curso porque é bacana. Vai ao encontro de quem eu sou. Daquilo que eu acredito, das qualidades e das habilidades que eu tenho. E eu presenciei, quando eu adentrei a sala, eu já perguntei, né? Tem alguém aqui que quer ser advogado? E saí super triste. Uma pessoa levantava a mão, às vezes ninguém. Ninguém queria ser operador de direito. Eu saí frustrado. Então, isso pode até a pessoa, os nossos jovens, os nossos, né, estão formando aí já no ensino médio, encontrar, através da psicologia desse apoio, se encontrar em uma profissão. Porque, na verdade, eles nem conhecem quais são as profissões. Não.